Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai estar terminando a correção da nossa lista de revisão de inglês. Então, vamos lá. A gente tinha parado na número 25, que é sobre colocar as frases da questão 24 na forma negativa e contrata usando essas formas do verbo to be. Então, ó, a gente vai começar a partir da letra B. Então, vamos lá. Letra B. Vou colocar vocês aqui para o latinho para a gente poder assistir e ver cada uma das questões sendo transformadas. Na B, fala assim. I am at home right now. Estou em casa agora. Então, como ficaria? Vocês vão substituir o am e acrescentar o not. Vamos ficar aí. I am not at home now. O am mais o not, a gente não junta. Vocês podem fazer da forma contrária, que está colocando. I am not at home now. Então, o I am é o único do verbo to be que não se junta com o not. Ele se junta com o sujeito. Os demais, a gente usa esses dois. Essa forma aqui, que é o am mais not, ela é muito coloquial para ser colocada em questões. Mas está aí porque se um dia vocês ouvirem, vocês sabem de onde veio. Vamos lá. Na letra C, they are Korean. Eles são coreanos. A gente pode colocar... They aren't Korean. Na letra D, this is a pen. There is a pen on the desk. Tem uma caneta na mesa. Só que não tem uma caneta da mesa na mesa. There isn't a pen. E aí vocês copiam o resto do compro aberto. E na E. My name is Nikita. A gente substitui o is pelo isn't. My name isn't Nikita. E na F. We are from Ukraine. Substitui o are pelo aren't. We aren't from Ukraine. E a G. This is right. Isso está certo. This isn't right. E na H. I am ok. Novamente o M. Problemas técnicos do computador. I am not. Ou. I'm not ok. E na E. Clara and Steve are married. A gente substitui o are pelo aren't. Então. Clara and Steve aren't married. Na última. She is an English teacher. A gente substitui o is pelo isn't. She isn't an English teacher. Então vamos lá. Foi bem simples. Bem fácil. A gente só acrescentou o not. E no caso de pedir estritamente a forma contrata. A gente substitui o por isn't, aren't ou am not. Lembre-se sempre da concordância. Sujeito no plural. Verbo no plural. Agora eu estou pedindo para vocês formarem as frases. Colocando as palavras na ordem correta. Vamos lá. Isso aqui ficaria como? Vamos achar o sujeito primeiro. I. E depois. Verbo am. I am. Eu tenho ou eu sou. E a gente vê números. Twenty-five. Twenty-five. Old. Que significa idade. Então ele tem o quê? Twenty-five years old. Vamos lá. Twenty-five years old. Coloquei a frase na ordem. E na B. Acha o sujeito. We. Nós. Lembre-se do que a gente discutiu em sala. Nas frases mais simples, os sujeitos são aqueles pronomes subjetivos. Eu, nós, vós, eles. Ou o nome de uma pessoa, ou o nome de duas pessoas, como a gente pode ver aqui. Clara e Steve. Duas pessoas. Eles. Então, ó. Na letra B dá vinte e seis. We. Verbo. Are. E a gente vê. From e Venezuela. From é de. E Venezuela é a cidade. Então nós somos da Venezuela. We are from Venezuela. Venezuela. E na letra C. Vamos procurar o sujeito. Pode ser o I. Ou pode ser my. Então vamos lá. Vamos ver o que combina melhor. Vamos ler cada uma das palavras da frase. Primeiro. Student. Estudante. And. E. My. Meu ou minha. Am. I am. Eu sou. Eu estou. Name. Nome. Err. Então vamos lá. Primeiro. Vamos tentar com o verbo to be com o sujeito. I'm. Eu sou. I'm. Eu sou. Ou eu estou o quê? Faz mais sentido. Eu sou um estudante. Ou eu sou. O meu nome é Aaron. Eu sou um estudante. Porque no inglês a gente viu que não funciona da mesma forma. Eu sou um estudante. Eu sou um estudante. E. O meu nome é Aaron. Arta. Arta. Então vamos lá. A outra opção seria. I am. Artem. And. My name is a student. Não funciona muito bem, né? A gente poderia colocar talvez. My name is Artem. And. I am a student. Aí essa funciona. My name is Arta. And. I am. A student. Então vamos deixar essas duas opções de resposta correta. Na letra D. A gente também vê alguns pronomes demonstrativos. This. That. Esse. Aquele. Então ó. This. Is. My. Book. Esse é o meu livro. E nesse caso que a gente está falando de um dia. O sujeito é isso ou esse. Então. It. Esse é. Um bom dia. A nice. Day. Today. Então é um bom dia hoje. Na 27. Eu peço para vocês colocarem as letras na ordem correta. Para formar a palavra certa. Então. Eu dei uma pausinha. Só para a gente terminar aqui. Mas. O que eu pude perceber. É que algumas palavras estão escritas erradas. Especialmente. H e AI. Mas. Como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui ó. Então. Abriu um novo arquivo para a gente. Mas ó. A primeira. Essas duas. Vocês podem desconsiderar. Mas olha. A primeira. Cousin. Vamos ver se vai dar certo nesse arquivo. Cousin. Não vai dar. Não vai dar. Mas vocês lembram. Né? Como se escreve. Sobrinho. A letra B. Wife. Esposa. A letra C. Niece. N-I-E-C-E. Niece. Sobrinha. A letra D. Step. Mother. Madrasta. A E. Também está errada. A F. Husband. Está invertida. A G. Nephew. Sobrinho. E a J. A J. Son in law. Que é. Filho. Que é. Genro. Son in law. Filho pela lei. É o homem que casa com a sua filha. Torna-se seu filho pela lei. Pela lógica. Ok? A gente vai dar continuidade. Com uma pequena interpretação de texto. Vamos lá. Vamos ver sobre a família do Peter. My family. My name is Peter. I come from hamburger. Eu venho desta cidade. I have got two sisters and one brother. Ele tem três irmãos. Duas irmãs e um irmão. They are nice. Eles são legais. I like my school. Eu gosto da minha escola. There are twelve boys and fifteen girls in my class. Então, a classe dele tem vinte e sete alunos. Doze meninas. Doze meninos. E quinze meninas. And we have English lesson every day. Eles têm lição de inglês todos os dias. Então, na vinte e oito, pergunta sobre o que o texto fala. Fala sobre o Peter. Sua família. Sua escola. E na vinte e nove. Assinale T para verdadeiro. True. E F para falso. False. Então, vamos lá. Peter é filho único? Falso. Peter não é filho único. Ele tem duas irmãs e um irmão. A turma do Peter na escola é grande? É bastante grande. Tem vinte e sete alunos. Não tem inglês na nova escola do Peter? Falso. Tem sim. Eles têm lição de inglês todos os dias. E Peter veio de Hamburger. Verdadeiro. Ele é de lá. Então, falso. Verdadeiro. A última também é verdadeira. E a penúltima é falsa. Porque tem sim inglês na escola do Peter. E na trinta. Faça um pequeno desenho que represente a árvore genealógica do Peter. Vocês lembram de como são os desenhos de uma árvore genealógica? O exemplo está na questão... Vamos voltar lá. Na questão treze. Imagina que o Peter é esse. Então, a gente desenha os pais do Peter. A gente tiveram três filhos. Quer dizer, quatro, né? Contando com o Peter. Aí a gente põe o Peter. Sua, sister número 1. Sister número 2. E por último, seu irmão. Brother. É uma árvore bem simplesinha só para a gente praticar como ela ficaria. E na trinta e um... A trinta e um pede para a gente completar as frases de acordo com a informação entre parênteses. Então, vamos lá. Vou mudar de arquivo para a gente poder digitar e a gente poder corrigir vocês terem a correção escrita. Então, vamos lá. A gente está na trinta e um. Eu dou. Se está perto ou longe. Então, vocês podem colocar os pronomes demonstrativos. This, that, those. Dependendo se está no singular ou no plural. Então, ó. Are my dogs. Are. Plural. Dogs. Plural. E está perto. Então, vamos lá. These. Are my dogs. Agora, está longe. Então, como é que ficaria? Those. 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 Lembra que as palavras mais longas, elas são de plural. Um pequeno macete para vocês. Então, ó. Our neighbors in the cars. Longe. Então, vem. Plural. Those. Aqueles. Aqueles. Aqueles são os meus vizinhos nos carros. Are my books. Aonde? Meus livros. Perto. Onde estão os meus livros? Perto. Plural. Are these. São esses? Esses aqui que estão perto? São esses os meus livros? De novo. Perto. Plural. These. Are my cousins. Então, esses são meus primos. E agora, longe. Só que também no plural. A gente vê, ó. Verb to be no plural. E palavras do substantivo no plural. Então, ó. Longe. Plural. Longe. Plural. Those. Computers. Are expensive. Aqueles computadores são caros. Então, ó. A gente vai finalizar a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai terminar de corrigir toda a revisão. E a gente vai fazer juntos uns mapas mentais do conteúdo de prova. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.